É isso aí. A Lucinéia... Boa noite, Lucinéia. Ela tá perguntando sobre a borra de café. Gente, olha, a borra de café é muito boa também, só que não pode ser usada sozinha, né? Tem que ser no mix, né? O composto. Você tem que fazer a mistura entre a borra de café, a casca de ovo e a farinha de banana. Vamos supor que seja o NPK orgânico, né? Então, você não pode usar borra de café sozinha. Você tem que fazer uma mistura com esses outros ingredientes, né? Que são adubação orgânica. A casquinha de ovo, a farinha da casca de ovo é maravilhosa, né? É muito cálcio e a nossa plantinha se desenvolve com muita facilidade. E aí você não pode usar só. Nenhum desses ingredientes você pode usar só. Tem que usar combinado com outros. O pozinho do carvão, por exemplo, tem que ter uma outra fonte de nitrogênio para que ela não venha impedir da planta absorver os nutrientes, porque às vezes acontece, né? Se você usar um determinado adubo separadamente, pode acontecer isso, né? Então, é bom você fazer a mistura aí na mesma proporção, um por um. Você usar uma colherzinha de borra de café, você usa uma colherzinha de casquinha de ovo, né? Triturada, aquele pozinho mesmo, né? E também a farinhazinha da banana, né? Porque eu uso muito aqui também. E eu vou fazer o vídeo para mostrar para vocês como é que a gente faz, tá bom? Logo, logo a gente vai ter esse vídeo aí no nosso canal, de como você vai usar esse adubo nas suas plantinhas. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto